E aí, censuradas? Se você é LGBT, ama viajar e não aguenta mais passar por aquelas situações chatas, como, por exemplo, chegar no hotel com a sua namorada, seu namorado, e o atendente perguntar se vocês querem trocar cama de casal por uma cama de solteiro, ou se você chega lá na viagem, tá doido pra sair, pra se divertir de noite, mas não sabe nenhum local LGBT por perto, esse vídeo foi feito sob medida pra você, viajante LGBT que quer conhecer o mundo sem ser discriminado. Então já deixa o seu like enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? Nós viajantes LGBT já conseguimos o respeito de várias agências governamentais de turismo no mundo inteiro. E isso tem gerado uma onda cada vez maior de suporte pra nós realizarmos viagens. Pra mostrar um pouquinho disso pra vocês, hoje eu decidi apresentar alguns aplicativos de viagem focados 100% no público LGBTQIA+. O primeiro que eu vou citar é bem recente e super fácil de usar, porque além dele ser grátis, está todo em português. Eu tô falando do Sonder, e através dele você pode encontrar telefones importantes, acomodações, lugares legais pra comer, pra se divertir, dicas inteligentes, eventos, informações sobre a cidade escolhida, e ainda por cima se conectar com outros usuários do aplicativo. Dentro da plataforma, ainda é possível programar suas viagens através da compra de hotéis, reservas de passagens, ou até de ingressos mesmo. O Sonder promete ainda que em breve vai ser possível você pontuar os outros usuários através das experiências de viagens compartilhadas, por exemplo. assim como o seriado Black Mirror, pra quem viu aí. E também, em breve, vai ser possível você gerar pontos através das suas avaliações de estabelecimentos ou atividades, coisas que você posta no aplicativo, e esses pontos vão dar direito a algumas regalias no aplicativo. O próximo app funciona de forma bem semelhante ao anterior, tornando a experiência de viagens do público LGBT mais rica em opções e simples de organizar. A diferença é que ambos os aplicativos possuem guias de cidades diferentes. Por exemplo, se você baixou um, procurou lá a cidade pra qual você vai viajar, e não tem, você pode baixar outro, e talvez a sua cidade esteja lá. Uma coisa legal é que todos os locais que ele indica, ele coloca em um mapa. E além disso, o Proud Traveller também é grátis, e você pode acessar as informações, mesmo se estiver offline. Agora eu vou mostrar um bônus, que ao invés de aplicativo, é um site muito útil e simples pra vocês usarem antes de realizarem as suas viagens. Ele se chama Destination Pride, e é simplesmente uma bandeira gay, que também é um mapa virtual, informando as cidades e países mais amigáveis pra LGBTs. É só você entrar lá, digitar a cidade ou país pra onde quer ir, e ele vai te mostrar o percentual friendly do local. Essas foram as dicas de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui, e também não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Um beijo e até logo!